As escuras, o Ministério de Minas e Energia informou na tarde desta terça-feira que o Sistema Nacional de Energia havia sido restabelecido após o apagão do começo do dia. Segundo a pasta, apenas algumas localidades pontuais ainda necessitavam de alguns ajustes. De Brasília, André Anelli. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o apagão generalizado foi causado por sobrecarga de uma linha de transmissão no Ceará. Os motivos que levaram a essa ocorrência ainda são desconhecidos. Outras possíveis sobrecargas são investigadas e devem ser divulgadas em até 48 horas. O apagão generalizado teve início às 8h31 da manhã de ontem pelo horário de Brasília. Foi nesse horário que houve a interrupção do aumento de carga na rede. Em cerca de 10 minutos, a carga do sistema elétrico quase caiu 26%. A falha prejudicou estados de todas as regiões do Brasil e também o Distrito Federal. Pelo menos 24 milhões de pessoas foram afetadas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garantiu que o apagão não tem relação com segurança energética e nem com suprimento de energia no Brasil. O que aconteceu hoje é extremamente raro o que aconteça. Por quê? Porque nós temos um sistema redundante, ou seja, nós trabalhando num sistema N-1, é como se fosse num avião dois sistemas hidráulicos, dois sistemas elétricos, duas turbinas. Para acontecer um evento dessa magnitude, nós temos que ter tido dois eventos concomitantes em linhas de transmissão de alta capacidade. Ou seja, é extremamente raro o que aconteça o que aconteceu no episódio de hoje. Alexandre Silveira afirmou ainda que vai pedir que o Ministério da Justiça encaminhe à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, um inquérito para apurar as causas do que ocorreu. O ministro não afastou a possibilidade de punições para eventuais culpados. Mas os levantamentos feitos pela área técnica do Ministério ainda apontam para sobrecarga não intencional no sistema. É importante destacar, para que haja um evento dessa magnitude, graças à robustez do nosso sistema, há de se haver uma redundância de fatos relevantes. Essas afirmações do ministro Alexandre Silveira foram dadas em coletiva ontem, no final da tarde, aqui em Brasília, depois que o ministro abandonou a comitiva do presidente Lula no Paraguai. Silveira retornou ao Brasil, onde uma sala de situação já acompanhava o apagão. O ministro disse que a privatização da Eletrobras prejudicou os trabalhos de diagnóstico do problema e pode ter relação com o ocorrido. A privatização da Eletrobras fez muito mal, em especial no modelo que ela socorreu, ela fez sim mal ao sistema. A Eletrobras era o braço operacional do setor elétrico brasileiro. A empresa responsável por mais de 40% da transmissão nacional, mais de 36% da geração do país. A Eletrobras foi privatizada em 2022. Eu vou além disso. Ela foi privatizada às vésperas de uma eleição. No ano eleitoral, realmente, os brasileiros perderam muito com a privatização da Eletrobras. Ao todo, Roraima foi o único estado não atingido pelo apagão. Para o restante do país, segundo o Ministério de Minas e Energia, o abastecimento foi normalizado às 2h49 da tarde, ou seja, 6 horas após o início do apagão.